Fala, guerreiro! Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre o dia, sobre o momento na minha vida que eu decidi seguir carreira militar, que eu decidi, inclusive, abandonar a minha faculdade que eu tava fazendo, vou contar um pouco sobre isso, caso você não conheça a minha história, mas que eu decidi abandonar esse caminho que eu tava seguindo pra ingressar na carreira militar. Primeiro, lógico, que começar a estudar pro concurso da ESPCEX, pra depois ingressar numa escola de formação militar. E eu vou fazer isso porque, com certeza, isso pode te ajudar aí a tomar a melhor decisão pra você que tá em dúvida se faz vestibular, se vai pra faculdade, se começa a trabalhar, se vai fazer um concurso militar, qual o concurso militar que você deve fazer, então fica ligado que vai ser um vídeo muito bizurado pra você. Aliás, todo santo dia tem conteúdo bizurado aqui no nosso canal, né? Então se você não tá inscrito, se inscreve agora mesmo e já destrói o like também, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. Você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é legal, é importante, e dessa forma você, com certeza, vai estar ajudando a gente. Por isso, muito obrigado e vamos pra mais um conteúdo aqui insano pra você, sobre o momento em que eu decidi seguir carreira militar. Não sei se você já leu meu livro, né? O Onde Tudo Começou. Inclusive, ele tá disponível lá na Amazon, se você quer ler a versão dele em PDF, né? Você pode ler no seu celular, no seu tablet, você pode ler no seu Kindle também, então dá uma olhada lá, com certeza você vai gostar, porque nele eu conto a minha trajetória até ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército com 19 anos de idade. Eu não entrei na SPSEC já depois que eu saí do ensino médio. Não, e eu também não era um bom aluno no ensino médio. Então você aí que de repente não tem uma boa base, você que não foi um bom aluno no colégio, fique tranquilo, porque assim como você, milhares de outras pessoas também não foram bons alunos e conseguiram ser aprovados em concursos militares. Assim como eu aqui que vos falo, tá bom? Como é que a gente conseguiu isso? A gente, logicamente, começou em determinado momento a estudar, a se dedicar, e isso fez com que a gente superasse essa dificuldade inicial. Mas vamos lá, eu terminei o meu colégio, né? Fui pra faculdade porque eu gostava muito de mato, de bicho, né? Queria estudar Biologia, fui fazer faculdade de Biologia na Universidade Federal. Porém, logo eu não comecei na faculdade e eu não comecei a gostar de algumas coisas. Eu vi que aquilo ali não era muito pra mim. Eu olhava pro futuro e as minhas perspectivas profissionais não eram muito boas, né? Eu sempre quis ser professor, né? Eu sempre quis, assim, durante muito tempo, assim, no meu ensino médio, eu queria muito ser professor, ter essa experiência de ensinar. Quando eu tava na faculdade de Biologia, que eu comecei a ver isso lá na frente, eu comecei a ver que, cara, será que eu teria um bom desenvolvimento profissional? Será que eu poderia ajudar a minha família sendo um professor de Biologia? Então, talvez sim, talvez não, essa dúvida ficou na minha cabeça. E foi aí que, certo dia, por acaso, eu encontrei no chão um panfleto que falava sobre carreira militar. E foi através desse panfleto, pasme, né? Não sei se você sabia. Aliás, fala pra mim se você já sabia dessa minha história aqui do panfleto, né? Como que eu descobri a carreira militar. E através desse panfleto, me chamou a atenção. Falava lá de carreira militar, né? Dos benefícios da formação, benefício ali de você se formar, ter um emprego estável. E foi aquilo ali que chamou a minha atenção. E foi aquilo ali que me levou a pesquisar mais. Então, eu fui lá, no Alan House, né? Nem sei se você sabe o que é Alan House, mas eu tô falando aqui de 2008. Então, não tinha smartphone, né? Não tinha a internet, o acesso à internet não era tão fácil assim. Então, eu fui lá no Alan House, comecei a pesquisar, vi vários concursos, vi que eu tinha idade pra fazer vários concursos, né? Na época, eu tinha 18 anos de idade. Eu comecei a ver quais os concursos que existiam. E aí, eu vi concursos pra oficial, vi concursos pra sargento. Primeira coisa que eu vi, né? Tem a ESA, tem a EA, tem a SpaceX, tem a AFA, tem a Escola Naval. Primeira coisa que eu vi foi o seguinte, cara, existe concursos pra oficial e existe concursos pra sargento. Quem é que ganha mais? Aí, eu vi que o oficial ganhava mais, chegava mais longe na carreira. Então, eu falei, tá, quais são os concursos aqui de oficial? Pô, tem a SpaceX, eu não sabia nada de SpaceX, tá? Escola Naval e tem também a Academia da Força Aérea, a ARPA. O que é que eu fiz? Eu fui ver, eu baixei os editais desses três concursos. O que é que me fez escolher o concurso da SpaceX? Foi porque era o único concurso lá na minha época que não tinha inglês. Na minha cabecinha, né, na época lá, cheio de limitações do meu ensino médio, porque eu estudava num colégio muito bom na minha cidade, eu era bolsista lá. E todos os meus amigos, eles faziam curso de inglês. Então, na minha cabeça, cara, inglês, né, saber inglês, ser fluente em inglês, era algo que, cara, eu só ia conseguir daqui a muito tempo, você precisava ter muito dinheiro pra estudar. Então, na minha cabecinha ali, inglês era uma barreira que era intransponível pra mim naquele momento. Então, eu escolhi a SpaceX, não foi nem porque eu achei a SpaceX melhor, vi as possibilidades da carreira, não. Foi porque eu vi que era a única prova na minha época, né, hoje tem, mas era a única prova que não tinha inglês. E aí, foi por isso que eu decidi estudar pro concurso da SpaceX, juntamente com o fato de que eu vi que, ingressando numa escola de formação, eu teria toda a minha formação paga pela União, né, paga pelo Estado, paga pelo Exército. Então, eu não teria que gastar pra me formar, pra estudar, porque por mais que eu estivesse estudando naquele momento em universidade pública, né, fazendo faculdade de Biologia numa universidade pública, eu tinha gastos, né, eu tinha gastos ali com minhas passagens, com minha alimentação, eu tinha diversos tipos de gastos, tá bom? Então, me chamou muita atenção isso, pô, eu vou me formar, são cinco anos que eu vou estar lá estudando, né, um ano na SpaceX e quatro anos na mão, e eu vou me formar sendo pago, né, eu vou receber um salário, inclusive, né, durante esse período, e eu vou me formar e vou ter, terei um emprego garantido, serei um oficial de carreira aí, então já terei uma tranquilidade, uma instabilidade muito maior aí pelo resto da minha vida. Então, cara, quando eu vi esses benefícios, dessas características da carreira, foi isso que me atraiu para começar, né, para abandonar a faculdade de Biologia e começar a estudar. Depois de um tempo, né, depois de muito tempo mesmo, foi que eu comecei, eu já estava estudando, foi que eu comecei a ver um pouco de outras coisas, outras possibilidades que existiam. Porém, você pode ter certeza que você hoje sabe muito mais, você é candidato, sabe muito mais sobre possibilidades do exército, o que é que se faz na mão, o que é que se faz na SpaceX, você sabe muito mais, eu diria que, dez vezes mais do que eu sabia quando eu estava estudando lá pela SpaceX, porque hoje tem muito mais informação, só aqui no canal, cara, você tem aí milhares de vídeos te orientando, te dando dicas, falando do que é que acontece, falando o que você deve fazer, o que você não deve fazer, então tem muito conteúdo só aqui no nosso canal. Eu vim saber, cara, o que é que um cadete fazia, o que é que um oficial fazia, depois que eu entrei na SpaceX. O que é que me levou a escolher a carreira militar? Foi a oportunidade de mudar de vida, de mudar a vida da minha família. Eu falo isso e, de repente, isso pode coincidir com o que você pensa também. De repente você esteja estudando porque você quer mudar a sua vida, você quer mudar a vida da sua família, você está pensando na realidade financeira lá na frente, porque você sabe que no Brasil não está fácil, é um emprego, né? Não está fácil você empreender, você investir, então, de repente, você está querendo ingressar numa carreira estável, numa carreira que vai te dar possibilidades ali de crescimento, que você vai poder estudar em escola de formação militar, de forma gratuita e mais do que isso, né? Recebendo por essa formação. Ótimo, se essa é a sua motivação, perfeito, não tem problema algum. Existem outras pessoas que têm outras motivações. Ah, o cara quer ser um cara operacional, o cara quer, de repente, um dia, que nem o Capitão Cacava, ir lá para uma missão no exterior, o cara quer participar de operações, o cara quer participar de uma missão da ONU, como o Capitão Oliveira, por exemplo, que a gente entrevistou aqui no canal. Aliás, tem várias entrevistas aqui no canal, bem interessantes, né? Dá uma olhada porque, com certeza, você vai vibrar muito. Então, cara, tem várias experiências que você vai poder ter. Ah, porque o cara quer ser piloto de helicóptero, o cara quer ir para a escola naval porque ele quer trabalhar num navio, ele quer viajar o mundo, ele quer ser, de repente, um piloto de caça, por isso que ele quer ir para EPICAR, ele quer ir para A. Então, tem várias coisas que podem te motivar a seguir esse sonho, tá bom? Então, é importante você identificar quais são esses pontos, tá? Que estão te levando para a carreira militar, porque são esses sonhos, são essas motivações, são esses objetivos que vão fazer você suportar esse processo de crescimento ali, de preparação para o seu concurso. Então, nos momentos que você estiver pensando em parar, em desistir, é isso que vai manter você alinhado com o futuro que você quer, né? A sua motivação, ela tem que ser forte o bastante, né? Para manter você aí fixo no seu objetivo, tá bom? Então, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, compartilhei um pouco com você do porquê que eu escolhi a carreira militar. Muito obrigado pela tua atenção, não esquece de se inscrever no canal, tem muito conteúdo legal aqui. Deixa o seu like também, ajuda a gente a crescer e até mais. Fé na missão. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho